E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais um vídeo de Metro Exodus pra vocês e nesse vídeo eu vou mostrar como completar a conquista, cuidado que é bem pesado. Nessa conquista você precisa matar 3 Nozales com o ataque corpo a corpo do Lança-Chamas. Nessa DLC, The Two Colonels, você vai estar usando o Lança-Chamas na primeira parte e depois na segunda parte. Chegando aqui nesse complexo, que parece ser uma garagem, uma oficina, um estacionamento, que você tem que abrir esse portão, vai vir uma horda de Nozales que você pode usar pra estar matando os bichos. Não precisa preocupar aí com... como que eu posso dizer? Com eles assim, deles te matarem não. Se você matar um e morrer e depois recarregar, eles vão aparecer aqui novamente e você vai conseguir acumular essas 3 mortes. Então você pode fazer isso recarregando seu checkpoint. Mas é bem simplesinho, pessoal. Eles vão morrer com uma ou duas pancadas, dependendo de como vocês baterem neles. Eles vão vir aí num grupo de 2, 3. Vai ter uma parte que eles vão acumular, mas se você pegar os 3 primeiros, vai ficar facinho. O primeiro sempre vai ser daquela janela, tá vendo? É só você vir e dar neles uma paulada, tá vendo? Mais uma paulada. Depois vai vir mais alguns, ó, pancadona. Eles vão te atacar, ó, 3 pancadinhas. Derrotou. Mais uma aqui. Esses Nozales aqui parecem umas topeiras mutantes. Ó, pontinho. E aí você vai ter a sua conquista liberada aí, sem problema. Toma cuidado com os próximos vão vir e aquele abraço pra vocês. Deixa seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aí de Metro Exodus.